Rádio Mania ao vivo, Perrugem E a gente nunca mais se separou Minha namorada vem morar comigo Tô pintando a casa de azul Que é pra você morar no céu E na copa da chave E na copa da sala Tô pintando a casa de azul Que é segredo Vê se não chega tarde Tô contando contigo É amor de verdade E eu tenho medo De você mudar de idade Vem deixar aqui Simbora, amor, 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 amor Tu agora é cor do 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 amor É pra aclimatizar na Rádio Mania, moleque! Canta aí! Rádio Mania Especial Especial Pode O que será que eu tô chegando aí? Hoje é dia do piso chegar Eu quero aquela luz feliz Aquele jeito de olhar É muita lenha É muita lenha pra queimar Aquele jeito de olhar É muito chandô Tudo de bom pra desestressar A luz em neon A luz em neon Ajeita o batom Depois que eu borrar É muito chandô É muito chandô É muito chandô E tudo de bom pra desestressar A luz em neon É muito chandô É muito chandô É muito chandô Pode me esperar Pode me esperar Pode me esperar Que eu tô chegando aí Hoje é dia do piso chegar Espera aquela lingerie E aquele jeito de olhar É muita lenha pra queimar Quando a gente acender Vai dar trabalho Pra pagar Só vai dar Eu e você Não sei o que eu tô Bagotinho Hoje para ela é que eu suí Hoje eu tô aqui de caprichar É que só você me deixa assim Com a boca é feita pra ver Gira o cadeado Gira o cadeado do portão Olha aquele brilho pra se amar É muita lenha em condição E o incenso pra climatizar Olha o baile! É muita lenha em condição A luz em neon É muito chandô A gente batou Depois que eu morra É muito chandô E tudo de bom pra desestressar A luz em neon É muito chandô É muito chandô A luz em neon É muito chandô É muito chandô É muito chandô É muito chandô A luz em neon É muito chandô É muito chandô Depois que eu morra É muito chandô 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 Obrigado.